E aí pessoal, nós estamos indo para o porto aqui pescar, uma pescaria aqui, mas a estrada está difícil, acabando de socorrer o amigo aqui, ali está os meninos ali, olha, a estrada está feia, olha, atoleiro que está, está feio o negócio, olha, está feio, 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 feio mesmo, agora vamos ver se nós conseguimos passar pela estrada de cima lá, se dá certo, olha, temos que ajeitar ali para, ajeitar os meninos ali, olha, ajeitando para, ver se nós vamos, indo de ré até lá no final da estrada, para pegar o barco, outro caminhão ali atolado, olha se está feio, 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 mas vamos que vamos, ver se nós pegamos o peixe para filmar para vocês, a esperança é a última que morre, e aí gente, depois de toda aquela aventura lá que nós passamos lá, agora nós temos que ir, chegar aqui, estamos ajeitando o barco aqui para descarregar aqui, olha, o menino está ajeitando aí, mas descer, qualquer coisa, estamos aí mostrando para vocês, tá? E aí pessoal, estamos saindo aqui agora, então pessoal, tudo bem? Cidade mesmo, vocês é? É, é, se Deus quiser hoje nós vamos pegar um peixe, né? Mas deu até uma boa pescaria para vocês aí, gente, valeu! Pessoal lá, aí de fora também, que nem nós, para ver se pegamos o peixe, olha aí gente, Deu um banco do compadre, então, eu vou mostrar para vocês, vamos ganhar minha perna, não vai, olha aí, vamos lá, então, estamos subindo agora, para a nossa sepa lá e agora eu vou mostrar para vocês aí, tá? é nóis o que está atingindo hoje está bom, hein? for sai, for sai, vai dar certo, se Deus quiser é nóis, rapaziada, beleza? cheguei aqui no pão de pesca agora já é umas 4 horas por aí demorou para chegar porque estava atoleiro na estrada que vocês viram lá estamos esperando aqui o Piauçu para ver se sai alguma coisa hoje senão amanhã não é tamanho nativo de novo é isso aí, rapaziada não é que sai um peixinho aí, mas está apresentando para vocês aí não viu, você deixou para a cana a cana hoje foi grande, hein? vai lá, é aqui é, para nós ter chegado cedo aqui, mas aí Deus atoleira as coisas, estamos chegando agora, beleza? ouviu-se pelo jeito que atolou hoje, ó vamos lá vamos ver o que está saindo aí opa tá vindo tardezinha agora, 6h43 tá indo vamos lá de puxando aqui é raiva, Wilson? rapaz, eu acho que não é não, não é não é, é raiva tá bom vamos ver vamos ver é uma raiva é uma raiva olha gente, está filmado aí o Wilson pegou a raiva beleza? aí galera tá bom, mas está bom é, oi saiu pegou um aqui o que vai sair agora? olha lá, ó olha mandio paraguaio mandio paraguaio mandio paraguaio isso é o que eles falam, hein? é olha aí não, isso aí vai para o frito isso aí é da medida ó, o velho pegou o outro peixe já saiu de um outro aí olha a cara, hein? hã? se Deus quiser, está saindo outro peixinho aí para nós, hein? o peixe folha corta, corta, corta estamos nós aqui saindo agora para nós ir atrás do Piauçu aí olha só tudo em cima do barco aí hoje é a expectativa de pegar um Piauçu está dando agora 5 e 40 caminha aí atrás do bicho se apintar nós estamos mostrando para vocês aí beleza? aí valeu, galerinha galerinha falou, gente eu, Wilson conseguiu engatar um aqui agora cedo, ó primeiro dia está vindo, gente vamos ajudar ele a tirar que esse aí está longe vai passar quase, compadre acho que é Piauçu, sim tem que dar na eita, pessoal estou achando que agora tinha desligado a câmera, rapaz meu Deus do céu eu acho que não mas o bicho está aí, né, gente ele fisgou e o bicho é grande meu Deus ai, o bicho é grande, cara vai, tira acorda o pedacinho para sacar aí, ó libera o anzol agora é hora de lançar um lá, compadre já aí, ó aí, Bito agora acorda com você, Bito aí, Wilson toca aí parabéns aí, ó aí pega, ó lá dá um alô aí, compadre agora sim, já filmou rapaz eu queria que desse uma erguidinha esse Piauçu e vamos mostrar para a galera, né vou mandar o Bito erguer tirar uma foto dele não escapa não esse é grande é bonito bonito olha o molequinho lá, gente pessoal, ó olha o tamanho do Piauçu olha o tamanho do bicho do pitelo olha lá olha lá tá aí a boca do bicho olha o tamanho do dedo olha olha o tamanho de peixe passa ele lá frente aqui, mano passa ele olha o tamanho esse é bruto, hein olha aí, pessoal estamos aqui batendo bem o Piauçu daí começou essa ventania agora deu uma parada mas acho que quando parar vai começar de volta é aqui esperando viu, seu compadre ali alô aí, gente é nóis é isso aí, gente a ventania tá forte, né o negócio deu uma é, o jeito tá com a água não é dá uma parada vai começar a bater de volta é isso aí vai ver pegar um peixe pra mostrar isso é nóis aí parar esse vento aí, né qualquer coisa nós volto com o peixe aí beleza ó ó de novo a Valéria aqui tem um peixe puxando aqui agora dela viu acabou de engatar um ali um pato também deu umas puxadas e perdeu uma fisgada hoje aí pegou ela engatou ao vivo vamos ver o que que é engatou engatou ao vivo, hein eu falando, hein já tá vindo ó lá não, é o mandir ó aí, ó pessoal saiu, saiu tá valendo parabéns, né na Lausinei acabou de embarracão aí, ó tá roubando a isca nossa aqui, ó foi pro vinagre essa aqui vou fazer um caldo dela viu que eu falei pro senhor que o senhor falou não, não o senhor falou que o senhor falou que o senhor falou não, meu Deus olha aí, ó a Valéria fez uma limpeza aqui, ó quem tava pegando essas isca aqui, né velho vai fazer isca agora essa danada ó no cantinho da boca matando a fome ali dá um cutuco agora na Valéria do compadre lá estamos esperando ver se fizgo alguma coisa aí beleza a corneta voltando aí até aqui em fio ele conseguiu pegar um peixinho depois de 52 anos aí agora, ó o meu aqui, ó já apaguei, ó do canal aqui agora tá partando o compadre o diretor do canal deixa com nós eu e o compadre vamos pegar um boa noite, pessoal tamo aqui pra encerrar nosso vídeo da nossa pescaria pra vocês aí a gente ficou da gente filmar lá e a câmera acabou descarregando e não deu pra gente filmar mas aqui em cá a gente chegou agora estão finalizando pra vocês aí espero que vocês gostem e deixem aquele joinha e se inscrevam pra ajudar a gente é isso aí, pessoal é teve uma filmagem que eu tenho que fazer com o celular tava me perdendo até a briga do peixe chegou a câmera tava filmando não tava tive que pegar o celular bem rápido foi aonde que o meu compadre passou o passar com a cara o peixe e daí foi pra cima do barco beleza mas depois eu comecei a filmar com o celular vocês vão ver no vídeo é isso aí, pessoal beleza boa noite fiquem todos com Deus se você gostar deixa o joinha e o like lá pra nós deixa o nóis aí beleza valeu tchau